canal Manolo games diversão e informação para você fala aí manolada do youtube beleza sejam bem vindos ao canal Manolo games eu com vocês aqui o Adilson mais uma vez certo pessoal esse vídeo foi feito a pedidos pelo pessoal do youtube do facebook e do twitter que acompanha os nossos vídeos certo esse joguinho aqui é o bind soul um joguinho de navinha e é muito da hora muito estiloso pediram pra gente fazer esse vídeo aí então a gente tá fazendo eu gostei dele em japonês mas é bem tranquilo de jogar atenção gostei desse jogo em ó joguinho de navinha assim é sempre bom jogar de vez em quando eu sem compromisso sem pressa certo só que meu pensa na complicação que esse jogo aí ó é por enquanto aqui tá tranquilo você tem que matar tudo que se mexe na tela e o mais rápido possível pegar os escudos os armamentos os powerlaps né porque é só assim que você sobrevive nesse jogo aí que eu já tô me ferrando né eu acabei de falar tá vendo vai cara ó ó lá já foi já foi muito bem muito bem ó o jogo é bonitinho ele é bem feito ó lembra muito aquelas máquinas que eu gastava um monte nesse jogo aí eita 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 olha aí olha aí olha aí a lá pessoal olha que da hora isso muito bom tá pronto ó aqui ó aqui ó essas minas ali elas explodem ó tava é é sério explodem bom então eu tenho que explodir logo antes não perco meu escudo depois aí eu morro acabei de falar acabei de falar olha lá olha lá olha lá eu falei pra você é lembrando também o seguinte ó esse tipo de jovem ó cara deixa eu te matar meu deixa eu matar você aí só de boa cadê a brotheragem não vale pra nada brotheragem ó ó atenção 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 foi isso porque não chegou o chefe ainda eu gostei desse joguinho aí ó ele é bonitinho ele é bacana mas cara você tem que ficar muito ligado na tela aí ó porque é muita coisa em cima da gente aí ó ó tá vendo aí você tem que ser muito esperto aí na visão você tem tipo assim eu né que tô morrendo direto é bom gostei do joguinho gente é bacana dá pra divertir legal aí é esse estilo de jogo embora a gente tenha que os consoles é de última geração mas assim diz quando chega aqui para distrair mesmo sem compromisso certo você vai ali mata meia dúzia de alienígena tá beleza ó aí vão ver que tá vindo aqui deixa eu ver deixa eu ver nossa olha o tamanho da nada acho que o chefe em nossa aqui deve ser o chefe mas meu cara tá fazendo bomba em mim e aí vamos ver lá o que eu tô fazendo aqui vou até eu tô cuidando aqui para tentar matar esse cara já mudou de forma o chefe ele parece o jeito parece o friso vai vai cara vai que eu vou até matar a la barra de energia dele ó tá vendo eu preciso destruir acabar com a barra de energia dele antes que ele acabe com a mim aí se eu conseguir fazer isso aí eu mato ele tá vendo ó ó atenção 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 lá 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 o que é sai manda lá dá ó ó ó ó e o cara ainda fala em um robô lá um aí que da hora vai de sou eu nome desse joguinho aí pessoal toca fase 2 já então passei da fase 1 tranquilo ó aqui da hora somzinho bacaninha os gráficos são bonitinho o estilo de jogo é complicado mas dá para jogar bastante aí ó pessoal então quero agradecer o pessoal do youtube do facebook do twitter pelo apoio dos nossos vídeos quero pedir para vocês se inscreverem no canal do mano no game se inscreve aí pessoal para dar força força tranquilo eu vou ficando por aqui por enquanto é só fico com deus um abraço é nóis manolada canal manolo games diversão informação para você